Música Você chega de um treino na casa do Biel Expectativa é isso Realidade, oi Gente, a gente vai gravar uma nova playlist pro canal E eu preciso da ajuda de vocês Música Nossa, eu tô com um moalhinho Música Gente, o que me deu uma alergia aqui? O que será que é? Camarão Música Olha essa espinha aqui, cara Um filho? Não, uma hérnia Vai ficar assim Se depender de mim Ele vai enlouquecer Pode ignorar meu prazer Que eu não vou depender Vai me deixar em paz A noite nas baladas em qualquer lugar Com uma pessoa certa pronta pra minha avó Quem tá indo tomar banho? E hoje tem uma menina do nosso canal Coisa de menina Carol colocou um camisetão Eu queria muito colocar um camisetão Pra fazer o nosso programa Parece que tô de pijama É a quinta vez que ela tá contando o dinheiro dele Como é que tá a situação aí ali? Nossa, caralho Amor Você sabe qual é a semelhança desse passarinho e você? Não, igual Vocês dois comem na minha casa Música 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 Olha isso Oi filho, eu vi que você postou coisa no Wagner Eu já não falei pra você parar de fazer tatuagem? O que você vai fazer lá? Pensei, eu não vou nem falar da tatuagem ainda Vou falar sobre os piercings Aí eu Mãe, vou fazer piercing dela E por que você não me chamou que eu queria fazer outra tatuagem? Juro, chorei de rir Música E aí